Também com marca Johnny Rockets, que a Pompama fez pra gente, pra gente usar nas lojas. Perfeito, pra ter o padrão. Todo padrão. Toda loja do Johnny Rockets eu tenho essa costela. Dessa forma, perfeito. De São Paulo a Manaus, o mesmo produto. Você vai colocar o barbecue ali. Desculpa falar o barbecue da forma que a gente fala usualmente, mas você em casa, ó. Se você, se eu puxar na memória, a receita de um barbecue bom, né? Não pode ser qualquer barbecue. Pode ser qualquer um. Vamos lá. Uma colher de sopa de azeite, meia cebola, pode até colocar um dentinho de alho. Sim. Uma colher de sopa ou duas de ketchup. Lá nos Estados Unidos colocam mais ketchup pra ficar mais adocicado. Isso. Aí você pode colocar duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Isso. Quem gostar de molho de tomate, quiser ele um pouquinho mais suave, pode usar um molho de tomate. Daí você usa meia xícara. Se você quiser fazer um barbecue de cerveja, você pode usar 200 ml de cerveja. Nessa mistura que eu falei que fica bom. Você pode colocar, que eu acho interessante, semente de mostarda. Fica gostoso também. Interessante. Salsão. E não tiver a mostarda, poderia colocar duas colheres de sopa de mostarda nessa medida. Sem problema. Uma pitada de sal. E finaliza com shoyu e molho inglês. Uma colher de sopa de shoyu. Não exagera no assunto.